Deixe a Deus O que iria fazer em sua vida Se você cresse O sobrenatural Se você quisesse Tem coisas que dependem de Deus Mas tem coisas Que só dependem de nós Crer é uma opção E esperar o tempo de Deus É aceitar o cuidado dele Para o seu coração Eu vou deixar Ele cuidar de mim Vou aceitar os seus planos sim Não quero mais andar sozinho E me perder neste caminho Eu já cansei de me humilhar Para situações que Deus não está Se Ele disse que se eu aceitar Ele vai cuidar de mim Cuida de mim Fica aqui Se tu sair Eu sei que será o meu fim Cuida de mim Me faz feliz Quero cantar de novo Senhor me traz consolo 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 Deixa Deus terminar Deixa Deus terminar O que Ele começou Deixa Deus fazer O que Ele falou Que iria fazer em sua vida Se você crescer O sobrenatural Se você quisesse Tem coisas que dependem de Deus Mas tem coisas Que só dependem de nós Ele é uma opção Ele é uma opção E esperar o tempo de Deus É aceitar o cuidado dele Para o seu coração Eu vou deixar Ele cuidar de mim Vou aceitar os seus planos sim Não quero mais andar sozinho E me perder neste caminho Eu já cansei de me humilhar Para situações que Deus não está Se Ele disse que se eu aceitar Ele vai cuidar de mim Eu vou deixar Ele cuidar de mim Vou aceitar os seus planos sim Não quero mais andar sozinho Não quero mais andar sozinho E me perder neste caminho Eu já cansei de me humilhar Para situações que Deus não está Se Ele disse que se eu aceitar Ele vai cuidar de mim Cuida de mim Fica aqui Se tu sair Eu sei que será o meu fim Oh Jesus Cuida de mim Me faz feliz Quero cantar de novo Senhor me traz consolo Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Amém 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 Legenda Adriana Zanotto